Música Esse aqui é um Peugeot 208 2013-2014, ele é 1.5, 8 válvulas e ele chegou através de um agendamento que a gente fez e caso você queira fazer um agendamento também aqui na AFR, acessa nosso site afr.orajo.com.br e lá vai ter as formas de fazer o agendamento com a gente, para fazer uma revisão, revisão preventiva, tá ok? Bom, esse carro aqui veio para fazer uma revisão preventiva, que nada mais é do que fazer uma revisão antes que dê algo errado no carro, né? Antes que quebre alguma coisa. Então, foi feita uma revisão a 10 mil quilômetros atrás na injeção eletrônica e agora, depois de 10 mil quilômetros, vai ser feita outra para que não vá acumulando sujeira nos bicos, carbonização, né? E com o tempo possa prejudicar ali o funcionamento do motor. Além da revisão do sistema de injeção eletrônica, a gente vai dar uma olhada em parte de arrefecimento, ver se tá tudo ok, fluido de freio, a gente gravou um vídeo já fazendo a troca, fazendo a sangria com o scanner. Ficou bem legal, e usando o compressor, por incrível que pareça, a gente usou o compressor também. Vocês vão ver a hora que sair o vídeo. E também vamos fazer uma leitura das bobinas, medir a saúde, fazer a revisão preditiva, né? Dar uma olhada na saúde da bobina de ignição, dar uma olhada também na bomba de combustível, ver pressão, vazão, medir bateria, ver se, ou melhor, o cabeamento da bateria, fazer teste na bateria. Então, levantar tudo o que precisa ser feito nesse carro aqui, né? Eu acredito que nada, porque o cliente faz todas as revisões certinhas, mas pelo menos pra gente passar um checklist pro cliente, né? Já foi diagnosticado, os rolamentos de rodas traseiras tem uma certa folga e roncam um pouquinho. Então eles já vão ser substituídos também. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, desce aqui embaixo no botão vermelho que tem inscrever-se, clica ali, se inscreve e ativa o sininho pra estar recebendo as notificações dos vídeos, porque a partir de agora a gente vai começar a colocar mais vídeos com mais frequência aqui no canal. Então ativa o sininho pra não perder nenhum. Eu tô com o Raven espetado aqui na OBD, vamos conectar ele aqui. Deixa eu ligar a chave. Chave ligada. Vamos conectar ele aqui, ó, na injeção eletrônica, primeiramente. Vamos lá, vamos primeiro em falhas aqui. A gente vê que não tem nada de falhas. Nas leituras, o carro tá redondinho. Deixa eu dar partida nele. A gente pode ver que tem tudo trabalhando redondinho. Não tem um defeito na parte da injeção desse carro. Aqui a gente consegue ver o tempo de injeção dos quatro bicos de injetores. E estão todos iguaizinhos. Estão redondinhos também. Aqui a sonda pré-catalizador fica variando, né? De 100 milivolts mais ou menos, até 1 volt, 900 milivolts. E a pós-catalizador, depois do catalizador, fica fixada em 600 milivolts. 630, 620, por aí. Então, tá tudo funcionando certinho aqui a parte da injeção. Mas mesmo assim, como o carro passou 10 mil quilômetros rodado já da última revisão, o correto é estar fazendo a revisão pra que, como eu falei, pra que não acubule sujeira a carbonização ali dentro do motor e pare de funcionar o bico, por exemplo. Um outro ponto que eu acabei esquecendo de comentar é sobre a correia dentada. Eu vou entrar em contato com o cliente e perguntar pra ele quando que foi feita a última troca, se realmente foi feito, porque o carro tá com 73 mil rodadas. Acho que é isso mesmo. É, 73.726 rodadas. Então, eu vou confirmar com ele também. Caso haja necessidade, eu comento com vocês. Aqui na parte de airbag, ele dá um código de falha. Aqui em falhas. Ele dá um defeito na tensão de alimentação do positivo CAM. Então, tem algum defeitinho aí na parte de rede CAM. Ele é um defeito presente que tá acontecendo agora. Então, e tem também um na parte de carroceria. Aqui em falhas da carroceria, ele dá um defeito na comunicação, um defeito na rede LIN2, que é um protocolo de comunicação, né? Tipo uma rede CAM, só que de uma outra forma, vamos dizer assim. E um defeito não documentado. Então, tem quatro códigos de falha esse carro aqui. Como o cliente vai precisar do carro pro fim de semana, ele perguntou se daria tempo de fazer, né? E essa parte desses códigos de falha, caso não dê tempo, a gente vai fazer um agendamento futuramente pra tá resolvendo esse problema também. Um dos testes que a gente tem que fazer aqui é fazer o teste de vida útil da bateria, né? Porque influencia totalmente no funcionamento daqui do sistema de injeção eletrônica. Então, usando aqui o nosso aparelhinho da Rantec, esse aparelhinho, quem mandou pra gente foi a Banggood. E quem tiver interesse em tá adquirindo, tem um link na descrição, tá bom? Bom, vamos lá. Esse aparelhinho aqui, então, a gente coloca aqui o CCA dessa bateria aqui, de 60A, de 440 CCA, né? Ela vai fazer o teste. Vamos ver o resultado. A tensão. Então, tá vendo aqui, ó, o SOH, que é a vida útil, né? Da bateria, tá com 53%. A resistência, 7.87 mili-ohms. Tensão de 12.8 e CCA de 356. Então, com esse teste, a gente pode ter certeza que essa bateria tá na metade da vida, mais ou menos, né? Porque ela é de 2018, então já tem alguns aninhos aí rodando. O resultado aqui, eu tirei uma foto e vou, claro que eu vou encaminhar pro cliente pra ele ter ideia de como que tá a situação da bateria dele, né? Logo vai ter que trocar. E esse aparelhinho aqui, ele, a gente vai fazer um vídeo específico, ou melhor, já fez um vídeo específico. E tá o link aqui na descrição do vídeo também. Que é um vídeo bem completo desse aparelhinho aqui da Hantec. HT 2018B. Agora liguei aqui o nosso scanner da Raven, usando um atenuadorzinho aqui da Hantec. Porque a gente tá medindo a bobina de ignição, que é o primário da bobina. E aqui eu tô pegando o sinal, o fiozinho roxo, que ele é responsável pelos cilindros 1 e 4. E olha só a saúde desse lado da bobina, né? Dá pra ver que tem bastante ondinhas residuais. Não tem muito encurtamento, né? Tá uma ondona bonita aí. Então pelo menos desse lado tá certo. Agora vamos pro lado do cilindro 2 e 3. Cilindro 2 e 3. Igualmente bonito. Tá tudo certo também. Então de bobina não tem como se preocupar. De acordo com a enciclopédia doutor Iê, lá tem os oscilogramas, né? Esse tempo aqui, o tempo de ignição, né? Ou dual time, o tempo de carregamento da bobina. Lá pela doutor Iê, tá dizendo que tem que ser próximo de 2,82 milissegundos. E pra gente aqui tá dando 2,87 milissegundos. E esse aqui é o tempo de centelha, o tempo de centelhamento, né? Enquanto a vela tá dando a faísca lá. De acordo com a doutor Iê, é aproximadamente de 1,17 milissegundos. E pra gente tá dando 1,08 milissegundos. Então, tá dentro também. E olha só como é importante, pessoal, fazer uma revisão preventiva. Lembra que no carro não tinha, lá no scanner, não tinha nenhum código de falha. O carro não falhava, tava tudo perfeitinho. Mas olha só a situação que tá as peças aqui, ó. Olha a carbonização do corpo de borboleta. Com certeza isso aqui atrapalha, né? Porque não consegue fechar 100% aqui, conforme deveria ser, né? Então, essa sujeira vai acabar atrapalhando. Olha a situação dos bicos por fora. Então, dá pra ver que tá tudo meio impregnado. O gap das velas aqui, as velas já tá um pouco gastas, né? Então, esse gap, que é essa distância que tem do eletrodo central pro eletrodo externo, ela já tá com um desgaste ali de 0,5, medindo com o cálibre, né? Então, e olha aqui também, ó. Tem as velas, aqui tá na ordem. 1, 2, 3, 4, né? Então, o cilindro 2 e 3, eles estão com uma queima meio errada, tá vendo? Que tá meio esbranquiçado o eletrodo externo aqui, ó. Isso significa que tá com uma mistura mais pobre. Então, pode ser que esses dois bicos aqui centrais estejam meio desequalizados e fazendo essa mistura ficar errada. Esse é o filtro de ar. A gente pode ver lá no fundinho, que tá meio pretinho já, né? Nas laterais aqui. Então, realmente o sistema aqui, ele precisa de uma revisão. Mesmo que não tenha nenhum defeito. Aqui a gente vai fazer a medição pra ver a equalização deles. Então, vamos lá. Aqui no auto-check, na posição 1, eu já deixei ele dando uma esquentadinha nessa função aqui, ó. Na contador de tempo. Deixei ele pulsando por 6 minutos. Então, agora vamos lá no auto-check. Opa, passou. E na posição 1, tem duas posições. Então, ele vai até 20 mil RPM e volta até 0. A 3 bar de pressão. Os leques deles estão bons. Esses dois aqui que eram os dois cilindros que estavam meio pobres, né? Mas, aparentemente, tá tudo certo. Tá ali, ó. Agora chegou a hora de fazer a montagem. Olha o corpo aqui como que tá limpinho agora. A flauta, tudo ali em pé também. Os bicos equalizadinhos. As velas já ajustei pra 0.8. O gap aqui da vela. E só que eu tive um problema aqui. A Auto-Peça mandou o joguinho de reparo dos bicos. E veio faltando uma peneirinha. Também tem três. E um anelzinho. Muito provavelmente porque já foi aberto. Tá vendo que tem um grampo aqui, né? E deixaram um vãozinho aqui do lado. Então, provavelmente, deve ter caído no transporte ou lá no estoque deles. E eu acabei não me atentando a isso aqui, né? Enfim, eu não vou conseguir montar hoje. E vou ter que esperar amanhã ver o que eles vão fazer. Se vão trocar o kitzinho. Pessoal, tô aqui com o Gabriel, proprietário aqui do Peugeot. E aqui o Peugeotzinho tá pronto já. Tá pronto pra ser entregue. E já foi feito todo o processo da limpeza da injeção eletrônica. A parte dos rolamentos traseiros vão ficar pra próxima. Porque não deu tempo. O Gabriel tá precisando do carro pra esse fim de semana. E a parte da rede CAN. Se o Gabriel for querer trazer pra cá, né, Gabriel? Sim, com certeza. E aí a gente pega com mais calma pra ver o que quer e conforme for descobrindo o defeito. E aí a gente vai te avisando aqui no canal, mostrando através dos vídeos, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. E caso você queira fazer uma revisão aqui na FR, igual o Gabriel trouxe pra gente. Já que o carro não tinha nenhum defeito na parte da injeção. Mas, como ele é precavido, né, pra não deixar chegar ao ponto de quebrar o carro. Ele trouxe pra fazer a revisão preventiva aqui. Tá certo? Aí, se vocês clicam aqui na descrição, tem o site pra tá fazendo o agendamento. E o telefone, o nosso WhatsApp. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu.